O IPU quer implantar mais um trecho de ciclovia, desta vez na avenida 10 de dezembro. Mas antes mesmo de seguir para a votação na Câmara, o projeto já é questionado pelo Ministério Público. A universidade está sendo erguida na avenida Santa Mônica, zona leste de Londrina. Para que a obra termine, a instituição depende de mais espaço. Então a Prefeitura colocou à disposição um terreno público do outro lado da rua. Mas para recebê-lo, a universidade terá que cumprir algumas exigências, como a implantação de uma ciclovia na avenida 10 de dezembro. A indicação da construção da ciclovia naquela localidade, num trecho da avenida 10 de dezembro, vem de um estudo que o IPU realizou com pesquisas, com mais de 1.600 entrevistas com ciclistas que já utilizam esse meio de transporte, e indicam a avenida 10 de dezembro como uma das principais no ranking daquelas vias que foram citadas como as utilizadas em Londrina. O projeto é de uma faixa para ciclistas com aproximadamente 700 metros do canteiro central da 10 de dezembro, entre as avenidas Leste-Oeste e Santa Mônica. O projeto de lei que autoriza a doação do terreno público acompanhado do pedido de implantação de uma ciclovia ainda depende de aprovação na Câmara de Vereadores. Mas antes mesmo de algo ser decidido, o Ministério Público já apontou a existência de problemas no trecho escolhido e pediu explicações. Mas eu estou pedindo primeiro que venha antecedido dos estudos que foram feitos, dos pareceres técnicos. Se for indagado, por exemplo, o DETRAN se haverá impacto para o trânsito daquela via rápida, da via expressa, né? Da Coppel, se ela tem alguma situação que ela pode colocar com relação a riscos eventuais embaixo da fiação, esse trânsito. Se os órgãos ambientais foram consultados para saber se haverá impactos ambientais, né? Segundo o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, o IPU, a obra faz parte do projeto de ciclovias feito em 2014. Nele estão previstos 318 quilômetros de ciclovias em toda a cidade. A universidade faria apenas um trecho do planejado, por conta do aumento de tráfego na região depois do início das aulas. É uma forma de atrair os estudantes a fazerem uso dessa forma de deslocamento. Também pode ser utilizada pelos trabalhadores que estiverem circulando por este local. Eu acho que a ciclovia a gente tem que iniciar numa situação onde vai realmente ter utilidade. Ou seja, fazer uma pesquisa de saber onde é que é a região que teria mais despêndio desse tipo de serviço e aí colocar até o seu final. E não fazer um pedaço aqui, outro pedaço ali. A gente não sabe nunca quando é que vai terminar, se daqui a 10, 15, 50 anos que vai terminar realmente todo o projeto para ligar a cidade numa ciclovia. Bom, quem acompanha o Jornal Tarobá já me ouviu falar aqui várias vezes, questionar inclusive, da demanda, de onde vem a demanda e para onde vai a demanda dessas tais ciclovias. Ciclovias, sobretudo num projeto como este, que é uma contrapartida de alguém que está ganhando um baita do bem público. É uma universidade que está ganhando um baita de um terreno público para fazer as suas instalações. Muito bem, que seja bem-vindo à universidade. É uma indústria limpa e de conhecimento. Perfeito, quanto a isso não há o que se discutir. O que se discute é qual é a contrapartida que o município deseja desse terreno que foi dado à universidade. Qual é a contrapartida? Ciclovia. Os senhores viram aí nas imagens que o canteiro da 10 de dezembro tem postes enormes ali. Por isso que a promotora fala. Onde está o estudo de impacto? Copel, Sanepar, IAP, Sercontel, todas essas empresas que exploram telefonia, exploram TV a cabo e assim por diante. Então, talvez a pergunta inicial seja a mais interessante de todas é, quem é que vai usar estas ciclovias? Não estamos aqui dizendo que isso não é importante. É óbvio que é importante tirar carros das ruas, fazer com que o trânsito seja mais humanizado. Agora, estamos implantando uma ciclovia numa das avenidas que mais matam na cidade de Londrina, que é a 10 de dezembro.